Hello ladies and gentlemen, eu sou o Delvis e sejam bem-vindos de volta. Eu acho que faz mais de um mês e meio que eu não converso com vocês e eu trago boas notícias. A boa notícia é que eu acho que a gente vai conseguir continuar com o canal, por mais que eu seja sumido por muito tempo, eu tô sentindo otimista e eu acho que a gente vai conseguir continuar com o canal, não só retomar a série de Pokémon Unbound, mas lembra que eu falava que depois da série de Pokémon Unbound eu não sabia do futuro do canal? Digamos que temos oportunidades agora pro canal e isso vai ser muito legal. Então essa é a boa notícia, mas eu ainda queria conversar um pouco com vocês, explicar porque eu sumi, ser transparente com vocês, eu acho que a primeira coisa no YouTube é importante ser transparente, mas caso isso não importe pra você, eu agradeço até agora a sua atenção. Mas então, o que aconteceu nesse último mês? Por que que Delvis sumiu? Por que que faltou conteúdo não só aqui, mas faltou conteúdo até mesmo no canal Delvis Extra? Bom, a primeira coisa que eu acho que aconteceu é como eu estava com a minha perspectiva de vida e o meu espaço mental muito focado no trabalho, eu falei, não, tem que focar no trabalho, focar no trabalho, focar no trabalho e isso é a realidade, isso é importante, isso é mais importante no meu canal porque é a minha forma de sustento pro futuro, mas a maneira que na qual eu estava ocupando a minha cabeça, até mesmo fora de momentos de trabalhar, tava sendo prejudicial pro canal, porque como consequência eu prestava mais atenção nisso em momentos que não era pra eu prestar atenção nisso. Então, foi uma coisa que eu percebi que eu dei atenção demais fora de momentos que era pra dar atenção. Existem momentos que você tá trabalhando, você tá lá no escritório, você tem que trabalhar, mas existem momentos que você está fora do trabalho, sabe? Que você está em casa, que você pode se dar o prazer de fazer uma coisa que você ama. Outra coisa que também acontecia é que a minha rotina mudou completamente, eu tava me reajustando e esse reajuste demora bastante pra poder achar os lugares, os espaços pra fazer as coisas e nesse último mês, uma coisa que ajustou muito na minha vida é que aconteceu um término, eu não estou mais junto com a pessoa que eu estava antes e isso agrava tanto quanto nessa coisa de administrar tempo que você fala caraca, agora minha vida é completamente diferente, mas também dificultou um pouco as coisas, sabe? Não sei se algum de vocês já passou por isso, mas quando você tá junto com alguém e a vida deixa de estar junto com essa pessoa, é muita coisa que acontece, sabe? É muito reajuste e eu tava tentando achar meu lugar e nessa tentativa de achar meu lugar, eu acabei experimentando coisas que eu amava fazer antes também, eu não sei se eu comentei com vocês, eu era uma pessoa fisicamente muito ativa antes da pandemia, então eu tô reconquistando isso, eu comecei a nadar com meu pai e com meu irmão, eu comecei a jogar mais basquete do que eu jogava antes, então são coisas que me trouxeram bem, me fazem bem. Só que ao mesmo tempo, eu não tava sabendo encaixar o canal nisso e agora eu sei, agora que eu sei como que está mais ou menos a minha vida depois de perceber que a rotina se estabeleceu, eu sei o espaço que o canal tem, então agora não só eu consigo encaixar o canal neste espaço, como essa mudança de circunstância da minha vida talvez possa permitir que a gente tenha o canal por mais tempo. Eu não vou falar pra sempre porque eu acho que nada dura pra sempre, eu acho que eu passei por uma boa prova de que nada é pra sempre, mas acho que a vida do canal pode seguir mais longe do que eu esperava e isso é muito bom, eu acho isso muito legal. Porque querendo ou não, eu vim lendo os comentários de vocês, eu vim vendo vocês falando, pô, caramba, tô esperando ele voltar, eu queria que ele fizesse um vídeo sobre isso, um vídeo sobre aquilo, e eu tô lendo os comentários de vocês. E isso vira um pensamento que fica atrás da minha orelha, que eu não consigo ignorar. E não é nem por pressão, mas é porque eu falo, poxa, eu queria, eu quero, é uma vontade que eu tenho. Então hoje é o dia que eu vou estancar e falar, essa vontade vai se tornar realidade porque isso faz bem pra mim. E é isso, essas são as boas notícias. Estaremos de volta com a programação normal, obviamente uma vez por semana, porque é o que eu consigo fazer trabalhando, mas isso é uma coisa positiva pro futuro do canal. Significa que sim, o futuro do canal tem perspectiva, e isso é muito bom, muito bom. Eu fico muito feliz com isso. Então é isso, eu espero que vocês estejam empolgados que nem eu estou com isso. E é, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.